Você aí faz pesquisas no seu celular, no computador, presta atenção nessa notícia. O Google liberou para o Brasil um recurso que alerta caso as nossas informações pessoais sejam exibidas na busca de informações. São dados como endereço, e-mail e o número de telefone. Vale lembrar que os nossos dados pessoais podem ser usados numa série de fraudes virtuais. A gente já cansou de dar reportagem sobre esse tema aqui. Então, quem chega para dar orientação para a gente é o advogado especialista em direito digital, o Bernardo Campos. Boa tarde para você, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. É um tema muito abrangente, porque todo mundo compra pela internet hoje, todo mundo, inclusive, faz pesquisas também. É preciso realmente ter mais segurança para os brasileiros. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. E, de fato, é um tema não só abrangente, mas realmente importante também, afinal de contas, se trata dos nossos dados pessoais. É importante esclarecer que essa ferramenta, ela é uma ferramenta para a proteção dos dados pessoais, pelo menos em tese. Não é que o Google vai, por exemplo, abrir uma página em que a pessoa vai conseguir consultar o dado de terceiros e vai ter o perfil de cada um. Ah, o nome Bernardo, telefone, endereço. Não. Na verdade, é um mecanismo do Google, por meio do qual nós, usuários, criamos uma conta no Google, inserimos os nossos dados pessoais, o nome completo, telefone, e-mail e endereço. Por enquanto, são esses três dados apenas. O Google ainda vai ampliar isso para CPF, CNH e passaportes. O Google ainda deve fazer isso ainda esse ano. E, na sequência, o Google vai procurar, por meio do seu próprio mecanismo de busca, esses dados nos sites, na internet como um todo, e vai depois retornar esses resultados para nós. Poxa, o Bernardo, o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail está aparecendo nesse, nesse, nesse site. Você deseja retirar esses dados do mecanismo de busca do Google com relação a algum desses sites? Mas, aí, naturalmente, vai depender de cada pessoa optar por retirar ou não. Para alguns profissionais liberais ou comércio, talvez não seja interessante retirar algum e-mail, porque é justamente o e-mail que a pessoa pretende que os outros encontrem ao fazer uma busca no Google. Mas, obviamente, a possibilidade de ser um e-mail pessoal, que a pessoa não vai ter o interesse que fique ali exposto. Então, essa é uma breve explicação com relação a como essa plataforma deve funcionar. E tem, naturalmente, diversos aspectos positivos e negativos com relação a ela. Positivo, a gente vê, é muito claro, proteção dos dados pessoais. Ninguém quer que, ao se realizar uma busca no Google, em qualquer outro mecanismo de busca, a gente encontre o endereço da pessoa, que é um dado extremamente sigiloso. Eu, particularmente, entendo que é o mais sigiloso de todos desses três, pois não sujeita só a pessoa a golpes ou, eventualmente, ligações excessivas, mas há um perigo ali físico de alguém adentrar a sua residência. Então, não simplesmente esses dados, mas mais adiante, CPF e o passaporte também. Porém, não existe almoço grátis. O Google está fazendo isso, muito provavelmente, com o principal intuito de confirmar quais são os nossos dados. Hoje, o Google não pode ter certeza de qual que é o número de telefone de uma pessoa, o e-mail ou o endereço. Agora, todos os usuários vão estar, de forma liberada, informando isso para o Google, para que o Google possa fazer essas buscas. Então, acaba colocando isso ao conhecimento do Google, que, naturalmente, possui uma política de privacidade, que indica que não irá utilizar isso de determinadas maneiras, mas ainda não está muito claro isso, isso é muito recente, foi lançado ontem aqui no país, até que ponto o Google não vai poder utilizar esses dados para outros mecanismos próprios seus, de monetizar essas informações. É, doutor, o doutor lembrou bem, porque a gente tem que ativar um sistema de alerta também, não é? Ou seja, não é uma coisa automática, a gente tem que mostrar para o Google que a gente quer ser avisado que os nossos dados foram acessados, é isso? É isso, eu, inclusive, já na data de ontem, fiz esse procedimento, ainda não obtive nenhum retorno sobre quais dados meus foram ou não encontrados, e estou no aguardo de um retorno do Google com relação a essa relação ali, do que foi encontrado de dado pessoal da minha pessoa. E aí, se o Google retornar, só para a gente deixar bem claro, a gente pode dizer para ele onde a gente gostaria que fosse retirado, ou seja, não quero que a minha informação esteja nesse site, eu posso fazer essa observação. Perfeito. Vamos supor que eu tenho o meu e-mail pessoal e o meu e-mail profissional, naturalmente, em determinado site, determinado meio, veículo de comunicação, enfim, se tiver atenção ao meu e-mail profissional, eu tenho interesse em que essa informação continue lá. mas, se for com relação ao e-mail pessoal, o telefone, o endereço pessoal, aí a gente vai poder optar pela opção de remover no Google esse resultado. Então, é muito importante estetizar esse ponto, porque não significa que os dados vão ser removidos da internet como um todo ou do site no qual ele está inserido. Vamos supor que tem um blog, um agregador de dados, em que as minhas informações pessoais estão contidas. Não é que esse site em si vai ser removido da internet ou que a página na qual o meu dado está inserido será removido daquele site. Não. É só uma etapa anterior, no sentido de que o Google vai remover dos resultados das buscas que forem feitas, que levem aquele resultado do meu número, telefone, e-mail, enfim. Então, acaba não sendo uma remoção completa. O que acaba trazendo aí é um outro ponto negativo. É só uma remoção parcial. Ah, e para nós podermos garantir que a exposição de dados pessoais, e principalmente dados pessoais sensíveis, que envolveriam aí, por exemplo, preferências religiosas, políticas, questões diversas, ainda mais sensíveis do que esses próprios dados, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados, nós teríamos que tomar medidas judiciais com relação a cada um desses outros sites. aí é um outro problema a ser enfrentado por onde o Google ainda não está abarcando na sua solução. É. De qualquer forma, acho que é importante a gente ficar atento, porque eu mesma compro tudo pela internet. E vira e mexe, começo a receber ligações de telemarketing de empresas que eu nunca vi na frente. Então, como é que tiveram acesso aos dados? Isso deve acontecer com muitas pessoas, então a gente precisa realmente se informar para proteger os nossos dados. E o doutor, muito obrigada pelas informações, uma boa tarde. Imagina, obrigado, uma boa tarde a todos.